Oi galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 100 cópias beleza pessoal meu canal do zap vai estar na descrição do vídeo beleza galera é canal de notificação só notificação de vídeo valeu ó galera para pegar esse item é nesse mapa vou estar entrando aqui no mapa vou estar explicando para vocês o que tem que fazer galera não está no jogo que quem puder deixar o like aí eu agradeço demais beleza galera o item tá aqui ó estágio 85 requer para tá ganhando um item você tem que chegar o estágio 85 aqui do orb beleza e o órbito aqui é troll galera então é um órbito difícil aqui no começo vai tá fácil né galera não vai ser difícil vai ser difícil e vai ser difícil lá para o final já morri aqui no começo para mim já tá sendo difícil galera ó beleza então tá tá tranquilo aqui de boa já tô no estágio dois então vou ganhar um item bem facinho aí pelo que eu vi aí sou tão bom aqui nesse órbito aqui então tá aí ó agora já vai começar a dificuldade aí bem cima vai ficar mais difícil beleza mas se você chegar no estágio 85 você vai ter a chance de estar ganhando o item se você for um dos primeiros sem beleza galera então é isso vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo aí aí você vai vir aqui vai clicar aqui se você completar aí o estágio 85 beleza mas é difícil cara não é tão fácil não beleza cara tá voando lá galera então é isso todos os links vão estar na descrição desse vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau